Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogues na área Estou aqui com o cara da corrida descalça, Flavião, corredor de Brasília Pézão no chão Olha o cara que só corre descalço aqui Estamos em Brasília, não vou poder correr de tênis com o cara Estamos fazendo um percurso para conhecer Brasília também E falar para vocês vantagens ou desvantagens Como correr descalço, como o Flavio começou, por que ele faz isso E você vai ficar surpreso Então fica com a gente e confere até o final Flavião, você apresenta com a galera aí Beleza, Flavio Velami aqui de Brasília Eu comecei na verdade correndo de sandálias em 2016 Eu comprei uma sandália modelo Cobra Feita sob medida por um cara lá de Minas Gerais Chamada Genaro Cumer E aí eu me adaptei bem no início Em poucos meses eu já fiz o meu melhor tempo de 21K Correndo com a sandália Na época eu fiz o E24 Senti a segurança de correr, uma sandália de um suado mais grosso Mas falei, poxa, dá para correr de outra forma que não se existe tênis e é legal Me senti bem, aí eu comprei umas outras sandálias depois Uma espanhola Mas você usou a primeira porque você tinha indicado para alguém Não, eu tinha pesquisado assim, encontrei a sandália Falei, poxa, acho que eu tinha lido Nascido para Correr Falei, deixa eu encarar isso Você chegou a ler o livro antes? Acho que sim Nascido para Correr, para quem não sabe, né? É da tribo lá dos mexicanos Galera que corre descalço nas trilhas Tem um estilo de vida diferente, né? Um livro bem legal, bem interessante começar a ler Aí eu fui experimentando, fui gostando E eu comecei a ter a impressão desde o início De que a recuperação entre treinos é muito boa Diferente de treinos É diferente Aí eu fui para Zero Shoes Que é uma sandália com um salado mais fino 4mm Tinha uma espanhola também, a Piesusius Então somando Aí até Até 2020 A gente tinha mais de 10 mil quilômetros de sandália Caraca! Eu tinha bastante experiência em trilha, asfalto Corri duas maratonas, Amsterdã, Rio de Janeiro, sandália Aí o que aconteceu comigo foi Numa prova tradicional aqui em fevereiro de 2020 Um pouquinho antes da pandemia começar Eu estava com uma sandália Zero Shoes No meio da meia maratona A quilômetro 10 ela começou a escorregar pra caramba Pra meia das pontes É bem tradicional aqui Aí eu putz Aí eu tentei ajeitar a marração e tal Não estava dando Eu falei Cara, foi no meio da prova Tirei a sandália E fui descalço Foi embora Segunda metade da prova Assim, nunca tinha corrido descalço Fora correr na praia Essas coisas Aí eu terminei a prova Acho que fiz um em 26 Olhei lá e falei Pô, meu desempenho foi o mesmo Conseguiu manter Pelo quilômetro a quilômetro Arrumei uma bolha É porque essa rota estava quente Imagina, eu nunca tinha corrido descalço Foi aqui mesmo Foi aqui mesmo É Em Brasil É uma prova Que é um percurso meio difícil Com as subidinhas Não é fácil não Aí eu falei Pô, fiquei pensando Aí teve a pandemia Eu saí da cidade Fiquei 3 meses em zona rural E aí lá não dava pra Nem experimentar Porque era muita brita Então é complicado Mas aí depois eu voltei Lá pra outubro Eu tava correndo com a outra sandália E ela soltou o... Estragou o cadastro Porque essa sandália Assim, tava com 3 mil quilômetros rodados Desgasta, né? Imagina Aí desgastou no meio do treino Eu treinando a noite Perto de casa Aí eu, pô, o que que eu vou fazer? Eu fiz mais uns 3 quilômetros Terminei assim o treino E falei, pô, deu, cara E eu moro num bairro Que tem muita obra Muita construção Ficou meio receoso De gozo, né? Pô, pisar em alguma coisa Mas funcionou bem Aí eu falei, cara Vou... Aí eu comecei a fazer uma transição Experimentar Isso E aí Quando virou ano Eu falei, não Em 2021 eu vou tentar Correr ao máximo descalço Aí nós estamos agora em julho, né? Eu tô... Eu corri calçado Com uma sandália 12 quilômetros Só um treino É, porque eu tava em Caldas Novas Que é uma cidade que tá... O asfalto é muito ruim Preferiu não escar Aí... Mas eu corri em lugares Que eu não conheço Cidades que eu não conheço Descalço E aí eu... Eu agora tô com 2100 Mais ou menos Kilômetros rodados Descalço E aquela recuperação que eu tinha De sandália Que já achava boa Cara, descalço não se compara Eu faço os treinos fortes Treinos puxados E cara, não fico com aquela sofrência Que eu tinha de tempo Se fosse pra... Pra dizer assim O principal benefício Que você achou disso tudo É a recuperação É... Aí eu acabo... Tipo, no mesmo dia Eu já... Cara, eu tô pronto Que troco bem Dá essa sensação Já chegou a tentar fazer dois treinos no mesmo dia? Eu já fiz isso algumas vezes Mas não é muito o meu padrão não Eu já corri em dois países no mesmo dia Eu corri uma vez Eu fui na Suíça de manhã E em Portugal à noite Mas e esses sandálios aí? Aí... Não, nessa vez não Porque a minha sandália Ela na Suíça tinha estourado Aí eu tive que correr de tênis Eu tinha feito outros treinos antes Então já fica o desafio Pra testar aí, ó Fazendo... Mas eu fiz Eu fiz... No final de janeiro eu fiz Dez meias maratonas Em dez dias seguidos Ó, galera Se liga Dez meias Dez dias seguidos Todas descalço Todas descalço E todas em menos de uma hora e cinquenta? É, uma hora e... Quarenta e cinco, né? Um pace de cinco Menos de um pace de cinco Mas tem um indiano que fez Tá achando que é fácil? Tem um indiano que fez 143 dias seguidos Caraca! De uma maratona descalço Mas eu não... Aí quem quiser Pode tentar O desafio dele Sozinho na cena, galera Ó Você vai se assustar agora, Faleão Conta pra gente, cara Quais são os seus recordes aí Correndo descalço Que você tem registrado? Eu tenho, bem Marca pessoal, né? Que não foi prova Mas uma hora e vinte e um e quinze De meia maratona descalço Da FK Cara, dá uns trinta e sete Eu tenho que fazer sério ainda Tem que marcar um dia aqui Dá uns trinta e sete aí tem E fez a maratona esse ano também? Esse ano a distância de maratona Eu não fiz esse ano Fiz ano passado Aí foi uns três horas e vinte Mais ou menos Três e vinte Tudo correndo descalço Tudo correndo descalço Conta pra galera Quantas vezes você já ficou com bolha no pé? É... Eu fiquei com... Só tive bolha na sola do pé Na vez que eu experimentei Em fevereiro de dois mil e vinte Que eu não tava treinando Foi um teste lá Depois de treinar Começar a treinar Até porque eu comecei treinando Sempre em temperatura mais baixa Mais no friozinho e tal Aí está Não fui me arriscando Eu fui bem Mas hoje em dia dá pra correr Assim, estamos no inverno, né? Então de qualquer forma Até meio dia dá pra correr Tranquilo, descalço Pra mim Não sente nada no fio Galera Você aprende umas manhas, né? De estar quente Aí você vai pisando na pintura Vai pra calçada Que é mais Claro Absorve menos calor Tem umas manhas Pra... Também ninguém tá aqui pra sofrer, não Ó, tem vídeo no card aqui Que eu falo um pouquinho mais Sobre como começar a correr descalço Deixa eu conferir lá E aqui hoje Experiência prática O cara já fez aí Dois mil quilômetros Correndo descalço só esse ano Vai tentar aí Passar o ano inteiro Praticamente correndo só descalço Com volume muito grande Queria que você falasse pra galera Assim, tua rotina de treino De distância Você faz treino intervalado? Não faz? Você faz rodagem? Você vai só pela sensação do teu corpo? Ou você tenta fazer um Um planejamento de intensidade? É, é bem assim Eu gosto de correr distâncias um pouco mais longas Até 21 Aí é normal Se eu tenho tempo na minha agenda Eu saio, faço um 21, meio da semana Mas faço um intervalo Mas eu não gosto desses que param Então eu faço bem fartileque assim Mais variação Esquema Aí se eu estou com pouco tempo Assim eu faço um treino de 40 minutos e tal Mas atualmente eu não sigo planilha não Eu vou Tento me organizar na mente assim De acordo com meus objetivos No ciclo que eu estou Não está tendo prova Mas eu acabo organizando alguns objetivos Fazendo desafios pessoais É Eu estou hoje mesmo Eu vou fazer daqui a pouco 21 quilômetros Um desafio de um Um colega que me fez Se liga O cara vai aquecer O cara vai aquecer 10 km comigo E vai fazer 21 depois Mas é sem compromisso Fazer Também não quero Não borrachar Show E ó Você está a fim de experimentar correr descalço O assalto aqui está de parabéns Você está correndo de boa conversando aqui Sem sentir nada Está na temporada dos IPs rosa Muito legal O avião Maior dificuldade que você teve cara Nesse correndo descalço Se é que você acha que teve alguma? Acho que foi mais uma questão de ter a confiança pessoal Que dá para experimentar Como eu fui progredindo Suavemente Aí fui procurando as rotas que eu achava mais seguro Falou Não, esse aqui o asfalto é legal Eu conheço bem Aí eu ia Aí aos poucos você vai Se aventurando Para ter mais segurança E você quer correr tranquilo Correr livre E hoje você pensa em experimentar um tênis novamente para correr? Não vejo muito motivo não Curiosidade com tênis de placa por exemplo? Não sei Não sei É assim Eu acho que Se alguém me emprestar assim Eu posso experimentar Mas eu comprar Acho meio difícil É Uma vez que eu corro desdense E meu pé ficou suando lá dentro Não gostei muito não E fica meio alto né Porque eu não estou acostumado a correr descalço Aí eu posto o tênis e fica meio alto Dá uma estranhada É só correndo mesmo Só de experimentar e ver Mas os benefícios são muito grandes Para a gente terminar eu queria que você contasse Como é que foi a experiência de fazer as dez meias seguidas Se você sentiu dor Se recuperação Pé, bolha Teve alguma coisa? Se você se surpreendeu Você achava que ia ser mais difícil Ou que ia ser mais fácil? Na verdade quando eu comecei Eu pensei Ah vou fazer dias seguidos de meia Mas eu não tinha uma meta Eu falei Ah não sei quantos dias Eu nunca tinha feito duas seguidas E eu falei Ah deixa eu ver como é que eu estou fazendo Porque eu estou achando que a recuperação é muito boa Eu estou achando que eu vou conseguir fazer Aí eu fui fazendo uma, duas, três Não senti assim Cansaço Nada Estava num ritmo que pra mim era controlado Estava digamos Encaixado numa rotina Desmanhecido Eu variava um pouco o percurso Mas variava pouco Porque eu tenho sorte que da minha casa até o parque Dando a volta grande do parque e voltando Dá exatamente 21 Já faz o percurso Então eu fazia isso Alternava o sentido no parque e tal Não precisava pensar muito no percurso Mas acho que quando deu dez dias acho que encheu o saco Não falei Ah não, tá bom Mas dizer que eu fiquei Ah, cansadão Ou precisei recuperar Não, foi tranquilo Foi pra criar também nesse processo de criar confiança Eu fiz isso Mas sem sofrer Não vou dizer que sofrer É Cara, é muito longe galera 200km aí Em dez dias Só descalço Então vale a pena você experimentar Vai aos poucos Faz uma adaptação Segue aí o vídeo que a gente comentou Tá no card Aí eu não sei se eu acredito que o processo de eu ter começado com as sandálias Tem ajudado pra, digamos, a minha biomecânica já tá meio ajustada Faz adaptação Tranquilo Já fiz um, digamos, um educativo Na minha passada Porque tende a ser, digamos, né Você faz umas passadas mais curtas, né Normalmente Correndo descalço Tem vídeo no card que inclusive De uma opção São as sapatilhas aquáticas Cara, pra você começar realmente É um pouquinho de proteção Sem drop Sem amortecimento Você vai testando Já vai se aproximando É muito legal É sensação Cara, não tem coisa ruim É só a questão de ter cuidado com Com o clima mesmo Com o local que você tá correndo Você vai sempre dando uma olhadinha pra frente assim Não vai querer encarar, né Não, não precisa, ainda não, né E é isso galera Esse aí mais um vídeo Quem sabe te motivar A correr descalço aí A experimentar essa prática Faviam, valeu Agora vamos entrar aqui no parque A gente vai dar mais uma treinadinha, galera Bons treinos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau